Na família Eletrônica Fácil, a gente tenta responder o máximo das dúvidas, das perguntas possíveis, porque os bolanos precisam de feedback. Feedback é tudo para as pessoas que estão aprendendo sobre o fantástico mundo da eletrônica, tá? E o meu querido Ronaldão, Ronaldo Souza, como eu faço para saber o seu valor, porém não vem marcado nada em seu corpo, tá? Nesse caso, como é feito para saber as suas especificações? Se você já tinha essa dúvida também sobre o capacitor SMD, deixa aqui a hashtag CapacitorSMD para a gente saber que também essa dúvida esteve presente no seu dia a dia do mundo da eletrônica. Aplicação número 1, desacoplamento de ruídos, tá? E o que é isso? Basicamente, você coloca os capacitores SMD entre o positivo e o negativo dos circuitos digitais para que ruídos de alta frequência, ele possa desviar para o aterramento, tá bom? Por quê? Porque o capacitor, ele é um componente que, para altas frequências, ele trabalha com um curto-circuito. Por que você está falando isso, professor Rodolfo? Porque, pelo cálculo da reatância capacitiva, quanto maior é a frequência, menor é a reatância capacitiva. Então, se você colocar uma frequência alta, por exemplo, você tem lá os seus 5 volts, bonitinho, linear. Aí, alguma indução eletromagnética, algum ruído, gerou lá um pequeno ruído de alta frequência nos 5 volts. Esse ruído, o capacitor, ele vai se comportar como um curto-circuito para ele, tá? E aí, ele vai desviar todo esse ruído para o negativo, para o terra. É por isso que os capacitores cerâmicos, que tipicamente vão trabalhar na faixa dos seus nanofarad e picofarad, e aí, quando você tem a alta frequência, o capacitor se comporta como um curto, ele desvia essa alta frequência para o terra. Conforme vocês estão vendo aí, ele usa um capacitor de desacoplamento de ruído na entrada e na saída, na entrada de 330 nanofarad e na saída de 100 nanofarad, tá? Por quê? Porque o regulador de tensão, por si só, ele tem internamente um circuito que ele faz um múltiplo funcionamento de transistores, que ativando e desativando, manipulando a tensão que está entrando para gerar a tensão que sai, também pode gerar pequenos ruídos, tá bom? Então, esses capacitores aqui, eles servem para tirar ruídos eletrônicos, que vêm da rede para o regulador de tensão, e também que ele possa gerar no seu funcionamento para a carga. Por isso que o próprio datasheet recomenda você colocar esses capacitores de desacoplamento, tá bom? E aí, o cristal, ele basicamente tem sempre um braço direito. Todo cristal tem um braço direito. Quem que é o braço direito do cristal? São os capacitores de estabilização, tá? E esses capacitores de estabilização, que ficam tipicamente na entrada e na saída do cristal oscilador, também são capacitores cerâmicos, tá bom? Usados demais no mundo da eletrônica. Então, aqui você tem, por exemplo, um microcontrolador PIC16F84. Esse PIC16F84, ele tem aqui entre os pinos 16 e 15, um cristal oscilador de quartzo, que basicamente quando você injeta lá um pequeno sinal de tensão sobre ele, ele vibra as placas internas na frequência que ele foi projetado, que é basicamente, nesse caso, 4 MHz. E aí, você tem um capacitor que faz estabilização, tanto na entrada aqui, quanto na saída. Ok? E essa frequência que ele vai gerar, vai ir para o pino clock de IN, né? Clock IN do microcontrolador. E essa oscilação vai gerar junto com o circuito interno dele, a frequência de clock interno do microcontrolador, que é a partir do número que ele tem de MIPS, ele vai pegar e vai transformar isso em clock interno para a geração dos processamentos de cada uma das informações, dos seus registradores, enfim, tá? Então, os capacitores cerâmicos, eles são multiplamente usados. Olha lá, o desacoplamento apareceu aqui de novo, ó. Então, 100 nanofarad, puterra, 33 picofarad, aqui estabilizando o funcionamento do cristal. Então, os capacitores cerâmicos, tipicamente, eles são capacitores que trabalham em alta velocidade, em altas frequências. Desacoplamento de ruídos, ok? E também algumas constantes de tempo muito rápidas. Também para eliminação de ruídos, como o debouncing, ok? Que são gerados por chaves eletromecânicas. Tudo isso que você aperta, gera um ruído eletromecânico lá. Isso pode atrapalhar o funcionamento do microcontrolador em relação da leitura das entradas digitais, tá bom? Então, se você não tem nada marcado no capacitor, como que você, olhando, você vai adivinhar a medição do capacitor? Na verdade, você não adivinha. Infelizmente, tá? Então, tem muitos componentes de iodos, capacitores eletrolíticos, inclusive, CIs, transistores que você vê. O código você consegue interpretar. Mas, nos capacitores cerâmicos, quando você bate o olho na placa, infelizmente, vocês não vão conseguir só de olhar, saber o valor técnico dele, tá? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que você tem algumas alternativas. Uma delas é você medir. Então, é você pegar o seu multímetro na escala de medição de capacitância e fazer a medição dele. Beleza. Ou você pegar um capacímetro, pegar, aplicar ali nos dois terminais e medir a capacitância. Ou pegar o famoso testador de componentes, aquele multitestador show de bola, pegar lá dois amperes, colocar ali no capacitor para você fazer o teste. Outra possibilidade é você, basicamente, retirar ele da placa para poder medir o seu valor. Por quê? Porque quando esse cara está na placa, quando o capacitor cerâmico está na placa, e você vai medir, na verdade, você vai ter uma interferência total de todo o circuito eletrônico que está inserido junto com ele, tá? Então, podem ter, basicamente, resistências em série, em paralelo, que podem interferir, e podem ter outros capacitores que estejam em série, em paralelo também, que podem interferir no valor do capacitor. Então, pessoal, o único jeito de você saber o valor desse cara é você fazendo a sua medição. Aliás, ainda tem uma outra forma. Que forma seria essa? Seria você pegar, por exemplo, bater o olho no esquema eletrônico. Então, está marcado lá, por exemplo, C4. C4. Bom, aí você bate o olho lá, C4, belezinha. E aí, está marcado lá, o C4 é 100 nanofarads. Você vem na placa, ou C4. Então, aí, esse cara aqui, ele é de 100 nanofarads. Então, fazendo um paralelo com o esquema eletrônico. Tá bom? Eles vêm exatamente assim, ó. Beleza? Eles vêm numa fita, que, tipicamente, se for montado automaticamente, vai lá na máquina pick and place. E essa máquina pick and place vai pegando, vai colocando os capacitores automaticamente na placa eletrônica, através dessa fita aí. E a fita está no rolo, e no rolo você vê o valor do capacitor SMB. Tá bom? Mas só de olhar para ele, infelizmente, a gente não consegue saber os valores. Tá bom, Ronaldão? Beleza? Olha lá, baixe o seu livrão de mais 140 páginas, que vai dar aquele toque, aquele grande final, aquele show de bola, para que você possa aprender muito mais gratuitamente que com eletrônica fácil. Fechou? Tamo junto, vamos para cima, porque juntos somos mais fortes, sempre chegamos mais longe. Já deixa a hashtag aqui nos comentários, aprendi, professor. Se você curtiu, deixa o seu like. Não esquece de entrar no nosso grupo do Telegram, onde a gente manda todos os conteúdos do Eletrônica Fácil com muito carinho, feito do coração, lá do fundo do peito, professor Rodolfo, muito amor para todos vocês. Tá bom? E aí, cara, se você fizer um curso completo do básico, do início, você é iniciante? Então é isso mesmo. do básico até o desenvolvimento de placas eletrônicas com o professor Rodolfo e a família Eletrônica Fácil. Então acessa aí cursoseletronicafácil.com.br e bora! Um forte abraço do professor Rodolfo, tamo junto, fiquem com Deus e até mais!